Oração pelos nossos filhos e netos. Sois, ó meu Deus, o Criador e o verdadeiro Pai de meus filhos. De vossas mãos eu os recebi com uma dádiva mais preciosa e cara que me podias ter dado. E que vossa bondade conserva e mantém em meu poder para minha consolação e ufania. consagrando-me devotamente ao vosso serviço e amor eu vou-nos consagro também para que sempre vos sirvam e sob todas as coisas abençoar. A vós, amém. Abençoai-os, Senhor, enquanto eu por minha vez igualmente os abençoa em vós sagradíssimo nome. não permitais que por negligencia de minha parte venham eles a desertar um dia do caminho da virtude e do bem. Velai por mim para que eu possa por eles velar educando-os no vosso santo temor em harmonia com os ditames de vossa bem. Fazei-os dóceis obedientes inimigos do pecado para que nunca vos ofendam como eu tanto e tanto vos tenho ofendido. colocai o Senhor de bondade sob a proteção maternal de Maria Santíssima vossa divina mãe e nosso incomparável modelo para que possa guardar sempre ilivado o formoso lírio da pureza que tanto há mais bastai nele as doenças a pobreza e as riquezas perigosas livrai o Senhor de todas as desgraças e perigos da alma e do do corpo que concedem-lhes todas aquelas graças que eu não sei pedir mas que lição precisa para que sejam bons filhos denodados patriotas e católicos fervoros fervorosíssimos fazei finalmente meu Deus que com todos os meus filhos possa eu desfrutar no seio do paraíso a doce e eterna aventura que destinais aos vossos eleitos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Amém